Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma atualização que estará chegando, né, a princípio, quinta-feira agora. Vamos explicar sobre ela, né, galera, como é que ela vai funcionar quinta-feira agora, cara. No NoviFootball 2022, para todas as plataformas, teremos uma manutenção que eu vou explicar para vocês o que ela irá alterar no jogo a princípio. Então, sim, é uma atualização, na verdade, não é uma atualização em si, mas eu vou explicar para vocês. Na verdade, é uma atualização mais para corrigir alguns pontos do jogo do que uma própria atualização em si. E eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo. Então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal para eu perder mais nenhuma informação do que eu trarei para vocês nos próximos dias relacionados a PS e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal, fechou? Então, vamos lá, rapaziada. Eu só quero explicar para vocês rapidamente, porque parece que não ficou muito claro para algumas pessoas como é que funcionar o cronograma geral, a programação aqui do canal nos próximos dias. Então, não pula essa parte que é bem rapidinha. É só para vocês entenderem melhor. Porque eu trouxe um vídeo antes de ontem falando que eu não iria largar o pés, eu não iria pular do barco, eu iria continuar trazendo conteúdo, só que muitas pessoas não entenderam o que eu quis dizer, né, cara? Muitas pessoas ficaram falando, não, continuar passando raiva com esse jogo. É, sei lá o quê, ninguém vai querer ver a gameplay desse jogo. Só que algo que muitas pessoas não entenderam foi o que tipo de conteúdo que eu me referi é o que eu trarei aqui para o canal, né, cara? Sim, rapaziada, eu trarei aqui para o canal o conteúdo de informações sobre melhorias do jogo. Sim, é esse tipo de conteúdo que você verá do e-fútbol aqui no canal. Você não verá gameplay, até porque eu já faço raramente nas lives, eu já não suporto muito jogar esse fútbol por muito tempo seguido, né, cara? Ainda mais trazer gameplay aqui para o canal, tá ligado? Então, sim, vocês não verão gameplay de fútbol aqui no canal, apenas informações de melhorias. Então, quando me fala que vai melhorar isso, eu trago para vocês. Fala que vai chegar isso, eu trago para vocês. Fala que vai colocar uma atualização para melhorar aquilo, eu trago para vocês também, entendeu? Eu também vou aumentar a frequência de vídeos de FIFA, tá, rapaziada? Então, é assim que vai funcionar. A não ser que a Konami libere, que nem no caso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, um patch corretivo, e a gente traga uma live no dia de lançamento para a gente ver se de fato mudou alguma coisa jogando no jogo. Então, sim, funcionará dessa forma o canal daqui para frente. Aí, quando a Konami apresentar um jogo decente, incluir os modos de jogo, aí sim a gente pensa em trazer série aqui para o canal, por que não? Mas, a princípio, não vai ter série, não vai ter gameplay, vai ter informações das melhorias e das correções do jogo, e o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Já nos alongamos demais, e vamos lá falar as informações, né, rapaziada? Porque, sim, hoje, do momento que eu estou gravando esse vídeo, é quarta, é terça-feira, estou me perdendo já, cara. É terça-feira, dia 5 de outubro, e o que vai acontecer, Manoel? Assim, aparentemente, quinta-feira agora terá um update, terá uma atualização que, na verdade, funcionará como um patch corretivo, né, cara? Então, como descrito por algumas pessoas, como o Renan Galvani, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ele descreve como hotfix. E eu vou explicar para vocês, mas vamos ver a princípio a nota que foi disponibilizada pela Konami na semana passada, mas até então, ninguém sabia se isso realmente iria acontecer, até a informação também que o Renan Galvani recebeu e tudo mais, que já confirma essa nota que a própria Konami disponibilizou, e, sim, indica que quinta-feira agora teremos um patch corretivo para melhorar alguns pontos do jogo que eu vou descrever para vocês, né, rapaziada? Aqui temos toda aquela nota em que eles falaram, 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 e aqui abaixo diz, rapaziada, que esses trabalhos estão sendo atualizados de maneira constante, a qualidade será melhorada e o conteúdo adicionado com frequência. A partir da próxima semana, nós prepararemos para uma atualização em outubro enquanto recebemos mais opiniões através de questionários para os nossos usuários. Então, sim, eles falaram que a partir dessa semana eles já começarão a preparar uma grande update que sairá em outubro agora, rapaziada, ou seja, nesse mês. Então, basicamente, teremos constantemente atualizações semanais, tá? E eu vou mostrar para vocês já a informação que confirma que isso irá acontecer quinta-feira agora, mas sim, atualizações semanais, que não serão só atualizações semanais, onde irá mexer nos servidores e tudo mais. Não, rapaziada, terão também ajustes em alguns pontos do jogo. Isso acontecerá toda a quinta-feira, porque, sim, toda a quinta-feira a Konami mexe nos servidores, os servidores estão desligados e as atualizações semanais ocorrem. E, sim, eles disseram, claro, que isso vai acontecer daqui para frente. E uma grande atualização vai sair aqui nesse mês de outubro, né, rapaziada? Mas para confirmar que isso irá acontecer ainda essa semana, saiu uma informação ontem, né, no caso, ontem, no caso, que vocês estão vendo aqui, ó. Mas parece que nesta quinta deve sair um hotfix do eFootball e na outra semana o update. Eu também achei bem legal essa opinião do Charles Fainz, porque, mano, colabora muito com o que eu penso, né, cara? Porque ele fala isso mostra que a Konami pode dar respostas rápidas, só precisava de um estímulo, né, cara, se não fosse toda essa repercussão negativa capaz de a gente ficar no limbo até 11 de novembro. Nada como uma queda na bolsa para antecipar as coisas. Então, sim, rapaziada, basicamente, o que aconteceu, né, mano? O que aconteceu? O Renan Galvani, aqui vimos nessa nota oficial, a Konami falando que está se preparando para uma grande atualização nesse mês de outubro e que constantemente, gradativamente, semanalmente, irá soltar algumas atualizações corretivas. E, sim, ele falou que essa semana a Konami está preparando um hotfix. E o que seria esse hotfix? São, basicamente, alterações, correções emergenciais. Ou seja, emergenciais são correções que estão, necessariamente, precisando de um ajuste nesse momento, tá ligado? Não dá para esperar até essa atualização grande que a Konami vai disponibilizar. Então, quinta-feira agora deve sair, no que os servidores foram desligados às meia... no que os servidores serão desligados à meia-noite, sim, a Konami deve incluir um hotfix no jogo, onde vai colocar as mudanças mais emergenciais no game. Ou seja, aqueles bugs que estão acontecendo com mais constância, que estão acontecendo constantemente, tá ligado? E merecem, urgentemente, de uma solução, de uma correção. E isso deve acontecer na quinta-feira agora. Só lembrando, a jogabilidade não será corrigida quinta-feira agora. O jogo não estará ótimo quinta-feira agora, porque é óbvio que o jogo, para ser jogável, para ser melhorado, é muito mais necessário do que apenas uma atualização. E vimos já que isso não será uma atualização em si, mas terá um hotfix. Ou seja, jogando na internet rapidamente, vocês conseguem saber que um hotfix é basicamente um patch corretivo, só que um patch corretivo bem pequenininho, onde só mexe nas coisas mais emergenciais, mais urgentes, tá ligado? Aquilo que não dá para continuar nesse momento, a Konami já vai soltar uma atualização quinta-feira agora para corrigir, tá ligado? Mas agora os outros bugs, como os gráficos, os gráficos não serão mexidos, até porque o gráfico está zoado, está escroto, mas a Konami acha que dá para elevar mais um pouco. Então sim, não vai ser mexido quinta-feira agora. Então basicamente, o que será mexido quinta-feira agora é aquelas emergências que precisa, nesse momento, já ser alterado, já ser corrido, né rapaziada? Então sim, aparentemente isso vai sair quinta-feira agora, e eu vou trazer atualizações para vocês do que for acontecendo, do que for chegando, e se realmente essa atualização vir e fizer boas alterações no jogo, eu traria uma live aqui no canal para a gente testar essas modificações e falar se o jogo melhorou ou se não melhorou. Porque acredito eu, rapaziada, que o jogo está injogável atualmente, mas talvez algumas modificações que a Konami faça já possam tornar o jogo não decente, mas no mínimo jogável, né rapaziada? Com o que você consegue se divertir um pouquinho com ele, né cara? Quem dera, né mano? A Konami consegue fazer essas alterações para conseguir fazer isso, né rapaziada? Então eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários. Lembrando, rapaziada, poder deixar aqui o seu like antes de fechar o vídeo, falar o que você está achando do eFootball, se você acha que o eFootball tem salvação, que a Konami vai fazer um bom trabalho e vai conseguir salvar a pele do jogo, deixe aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. Grupo aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, até a próxima e... falou! Der facelos de memangacho, Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri